Saudações sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio e você não está enganado esse aqui é o T29 tier 7 regular de linha pesado americano e meus queridos que eu posso dizer desse tank é que com certeza ele é um tier 8 muito bem disfarçado e porque titio fala isso o T29 pessoal ele tem aí pouquíssimas diferenças para o T32 que é o tanque que procede ele aí na linha e cara eu apesar da torre do T32 ser uma torre mais forte é eu acredito que seja muito mais fácil você acertar a cúpula de um T32 que a cúpula de um T29 e o T29 ele já vem aí com a gun do T32 dando 320 penetração de 198 dando 320 penetração 245 penetração mais do que suficiente para você jogar no tier 8 e muito mais ainda no tier 7 e pessoal esse tank é simplesmente fenomenal eu fiz eu fiz aquela partidinha de KV-3 o KV-3 é um tanque bacana mas não se compara a um T29 tá o T29 é um tem que vai ter aí diversos diversos atributos dentre esse a torre dele é simplesmente monstruosa e vou te dizer tier por tier ele arriscado ser aí um dos melhores pesados desse jogo tá porque ele é é simplesmente fantástico aí o conjunto de gun dele com essa torre é um tankão da porra e essa partida peguei aqui partidinha com em FJ com alguns tier 8 eu de tier 7 e também alguns tier 6 e foi uma partida muito bacana foi a melhor partida que eu fiz com o T29 até agora e por isso resolvi trazer para vocês eu tô aí com 20 partidas com um T29 consegui fazer vários aces mas essa partida eu achei a mais interessante porque primeiro de tudo essa posição aqui para mim pesado que tem torre e depressão melhor posição desse mapa você fica altamente confortável aqui tá é você fica usando sua torre aqui a depressão tem o canhão e pode botar o que for ali na frente que você consegue e a gente deu sorte que o nosso time fez o avanço aqui pelo meio pelo lado e se o time inimigo faz o avanço ali pelo lado realmente fica muito complicado mas a gente conseguiu tomar ali e beleza vamos parar de falar um pouquinho do T29 falar dessa criança aí Maui Brecher cara esse tanque para mim é o pior tanque prêmio que alguém já vendeu até hoje e continua sendo aí disparado para mim o pior também que é um tem que não segura tiro de nada você veio atirei na bochecha da torre dele e o que eu falei no mesmo vídeo que eu fiz no Maui Brecher vocês tem que tivesse a torre do VK100 aí sim seria outro tem que mais não essa torre dele modelo torre é terrível tá e vamos falar aqui da partidinha partidinha a gente já espantou quem tinha de pesado sobrou aí o Maui Brecher ainda bem que esse horror não me empurrou foi um cara muito paciente ainda bem tá e titio aproveitou ali o Fiery Fly estava de carinha ali meter bala nele né e o VK68 o 168 aí o Maui Brecher além dele ter a bochecha na torre tem essa cúpula dele que é gigantesca então consegue dar damage aí muito fácil você vê aí titio já deu 2556 de damage e até agora não tomei nem sequer um tirinho para mandar lembrança na verdade a bloqueei 1230 né ou seja tá funcionando aí a torre do tanquinho e jogar com americano jogar com T29 é isso aí usa tua torre tem um pouquinho de paciência e utiliza a torre que é o mais importante desse tanque é a torre dele é o que realmente brilha tá e titio tá aqui pacientemente esperando aqui mirando para poder acertar esses tiros e a dispersão desse tanque 0.40 dispersão do T32 0.39 ou seja cara é uma coisa que não faz aí muito sentido desse tiro ali de idiota porque esse cara tá lá na colina que tem ali em cima e vamos aqui pegar o nosso irmãozinho do T29 nisso aí já são três 243 de damage e titio tá tranquilão muito muito tranquilo pessoal não tem mini mapa tio chega dá uma trackzinha é uma assistência zinha e além do T29 quem é que tem por ali o loy olha só esses né que choque do loy loy também é outro tanque fantástico cara é alemão eu acho que é um tanque antigo mas é um tanque ainda muito muito bacana e eu tenho jogado aí bastante de tier 7 porque cara eu não consigo mais jogar no central tô tendo problema de conexão tá fica caindo toda hora ou seja para mim fica muito complicado jogar aí no central e jogar a partida no latã tier 9 e tier 10 demora as partidas entrar e sem falar que geralmente são partidas completamente desbalanceado são partidas que acabam muito rápido ou então você pega aquela partida com 13 players 12 players com duas artilharias ou seja não vale a pena de jeito nenhum T29 uma das coisas que me irrita um pouco jogando com ele é que ele é que às vezes dá uma derpada muito grande você tá mirando ali com a mira fechada e o tiro sei lá que porra é essa que acontece mas enfim então tem que ver me agradando muitíssimo aí ultimamente m44 mandou a sua lembrança e titio vai atrás tirar aí no patom esse esse chinês aí cara com esse esse tumor que ele tem na cabeça é fora do comum não tem como né cara e titio só seguindo em frente aqui não tem muito o que o que fazer não é só na paciência você vê aí tô brigando com o segurando um pouco meu HP segurando um pouco avanço é mas o nosso time tá muito muito bem e pessoal esse mês esse é o primeiro vídeo do mês tá e eu vou demorar um pouquinho mais a postar outro provavelmente porque eu vou tá fazendo um curso essa semana próxima essa semana que entra aí do dia 7 tá então talvez demore um pouquinho mais a tá postando alguma coisa mas de antemão caso eu consiga alguma partida nesse intervalo vou tá deixando aqui pra vocês pré gravada e olha só quem é que apareceu eu te deu esse tiro aí pensei que não tivesse aparecendo a silhueta mas terminei que errei o disparo mas tô tranquilinho só fechar a mira tendo a paciência e puf mais um tirinho sobrou o cron eu ali tem o type 64 e um moni lá no fundo vou dar esse tiro cego não consegui matar e o type 64 que atirou em mim agora e porra eu queria muito ter feito mais algum damagezinho nessa partida vocês vão tá dando uma olhadinha aí vou dar um tiro cego agora mas não deu muito certo e cara jogar tier 8 tava me chateando um pouco porque caia muito a partir do tier 10 e toda aquela frustração de pegar a terceira marca do 703 me fez jogar um pouquinho mais com o tier 7 e descobrir outros tanques que eu não tinha contato ainda o KV3 conforme a partida que vocês viram e agora por último o T29 que é um excelente tanque por isso que eu digo não adianta você ter aquela pressa toda de querer chegar lá no tier 10 sendo que as partidas eu acho que as partidas mais equilibradas as partidas mais bacanas vão tá aí até o tier 8 passou disso fica mais complicado porque vai ser ter sempre ali aqueles tanques super OP vão ter as artilharias que te arranca muito damage e você consequentemente também gasta muito jogando no tier 10 mas pedi para parar o cap pessoal terminou que não parou o cap só sobrou esse type 64 queria dar mais um tirinho nele mas terminou que demorou muito né aparecer eu falei quer saber capa não tem o que não tem o que fazer mandei o pelotão porro terminou que ele não aceitou e o type 64 ficou por ali cara e eu putz eu dei uma moleza nesse nesse disparo que eu poderia muito bem ter acertado ele olha só onde é que ele tava e a partidinha foi chegando aqui ao final vou deixar o resultado dessa partida aí no score eu espero que vocês tenham curtido se curtiram não esqueça deixar seu like um grande abraço para vocês e até mais pessoal